Uou! Bem-vindo a todos os assistidores e assistidoras ao canal Pozinho Games e Trago. No vídeo de hoje vamos estar dando uma conferida geral, sim, geral e completa, com muita calma, muita tranquilidade, nos heróis de Valhalla, visto que agora temos todos dispostos, não vai ser adicionado mais nenhum em Valhalla, então assim a nossa análise poderá ser completa, e ainda temos um pequeno detalhe que alguns que saíram previamente tinham uma jogabilidade um pouco curta, pouca utilização, e depois conforme foi passando o tempo e outros foram entrando, como por exemplo a Frig, tivemos vários heróis que estavam fazendo nada, e hoje em dia tem grandes utilidades, tem grandes atuações no nosso charmoso Empires, e sim, temos alguns exemplos aqui no certame de Valhalla. Os heróis de 4 e 3 estrelas, vou dar uma passada por cima só daqueles que tem alguma relevância maior, o resto vamos passar reto para não ficar muito comprido a nossa dissertação, assim sendo, começaremos pela já primeira que está disposta na sua tela, Anorms, esse aqui é sim muito ruim, é um azar inclusive tirar uma Anorms, sendo que Valhalla está maravilhosa, repleta de heróis esplêndidos de grande atuação, e Anorms aqui é bem curto, é bem específico, para fazê-la jogar tu vai ter que montar equipes embasadas, e mesmo assim tu vai ter que ativar para o efeito entrar, outro detalhe, repleto de feiticeiros muito mais melhores de bom do que ela, então o Anorms infelizmente joga pouco, é bem ruinzinha, já não é o caso da Cif, excelente herói de suporte, para quem gosta de utilizar a tática Bat que eu gosto, ela é maravilhosa, porque ainda liga, além de refletir, ela diminui o dano recebido, então ela tem uma sobrevida muito melhor, inclusive para enfrentar uma defesa que tem uma Cif lá disposta, tu tens que te atentar a levar heróis que fazem a limpeza, que fazem um dispel para tu retirar esse bônus dela aqui de refletir, se não meu garoto, vai encontrar severos problemas, na utilização para atacar, tu bota ali dois readerzinhos para manter ela viva, ativa ela e deixa o pessoal caçar por cima, é GG, belo herói. Friggizinha maravilhosa, esse aqui é o melhor herói de Valhalla, disparado, Friggizinha não tem adendos, não tem o que reclamar, excelente para atacar, excelente na sua defesa, excelente para bater no Titã, seja ele comum ou mítico, excelente se tu queres ranquear nos torneios desafio, ou na, para concluir a torre ninja, para fazer qualquer negócio, herói maravilhoso, disparado, o melhor de Valhalla, Friggizona, fez muito herói inútil de Valhalla começar a jogar só com a sua entrada no certame, sensacional, tirou a Frigg, é abaixar as calças, sai correndo na rua de cueca, de preferência pelado, e comemore com os seus amigos. peraí que a gente pulou esse aqui, esse aqui tem que ter minha menção honrosa, torneio desafio, torneio, aliás, torneio investida, ali de 3 estrelas, vai jogar muito, para ranquear nos eventos desafio, na categoria 3 estrelas, é de vital importância, por causa do debuff elemental, Nordrizão da Massa, excelente herói 3 estrelas, porém, fica aqui a nossa recomendação para tu par, e utilizar esse maravilhoso espécime. Névoa, demorou muito a sair aqui no meu quadro de heróis, a recém neste, nessa oportunidade que fui obtida uma, herói, suportezinho amarelo maravilhoso, vê muito o jogo, para a mana rápida, a skill dela é sensacional, pelo que oferece, ainda mais que, em centro de treinamento, não sai herói amarelo de 4 estrelas suporte, então, para enriquecer o teu leque de oportunidades e formas de atacar, é névoazinha para compor o time, compõe tranquilos teus mono, teu 3-2, se é só organizar direitinho, vai te ajudar, é clérigozinho, vai te sobrar esse emblema, não tem herói muito bom, então é sua vera. Ah, e ela joga junto com os 5 estrelas, tu emblema ela até uns 15 para mais aí, dá para tu compor umas equipes aí, com o Névoa. Fura, atuação precária, Tiburtinhos aí, principalmente se tu tiver o traje do Tiburtos, vai ver bem mais jogo, vai te ajudar muito mais. Esse aqui é fraco, esse aqui é de um horror. Ladylock, Ladylock tem a melhor skill de controle de campo do jogo, né, só presta atenção de utilizar ela para atacar onde tem heróis que aplicam status de dano, como por exemplo, o escavador, ou alguém que vai te envenenar uma clarissa, leva tua Ladylock e mande esses status de volta para os teus inimigos, a mana é média, a skill é ladrona, só dá uma observada para fazer uma utilização boa dela, vai te proporcionar excelentes resultados. Aqui tem gente que gosta do que vacir, bota bichinho, eu detesto. Bjornzinho é uma bela fonte de dano, hein, nos 3 estrelas eu utilizo um para jogar os torneiozinho ali, ajuda muito, quando é mana muito rápido, ele fica bem roubadinho, porque a maninha dele originalmente é média, para atacar ali, excelente, bate muito, é uma bela opção de 3 estrelas. Shadow Waves aqui, ó, o Shadow Waves tem uma skill, apesar de lenta, é um bônus forte no ataque, 30% no ataque, 30% na chance de críticos, muito bom para tu utilizar para rankear, quem gosta de rankear ali em Avalon, dos piratas, aqueles ali, sabe, na categoria 4 estrelas, esse bônus dele aqui, aí é só aquele esquema de procurar a mão certa, que o Shadow Waves vai te dar um bust bem forte, com o Wilbur para dividir, depois a pedra, a regaça, tem muita serventia, eu tenho um full, utilizo aí, e é show. A Almur, rapaz, a Almur nem se fala, né, é uma habilidade de herói do mês, aqui, ele é uma Evelyn, né, é 4 estrelas, quem não tem Evelyn, tem que upar um Almur, emblema o Almur, aqui é feiticeiro, o problema é teu para arrumar, emblema tem que emblemar, vai te ajudar no Titã, para atacar a investida, para rankear, onde tu meter ele aqui, vai te dar um apoio moral, debuff no elemento aqui, 54% negativo, é forte, é skill de herói de mesa, sem mais, sem mais, muito bueno o herói, Fenrir, Fenrir, quando entrou jogava mais, né, cara, agora ele está, está sofrendo aí com a entrada de heróis melhores, heróis mais fortes, mas, tu cuidando aqui, na hora de castar, uma utilização mais correta, mais adequada aqui da skill, vai te proporcionar resultados melhores, né, tenta te atentar, tenta te atentar a castar aqui, em heróis tiveres com menos da metade da vida, senão, vai dar um dano bem pouco, tirando isso, ele até é chatinho, quando entrou jogava mais, hoje em dia está bem debilitado, Brunilde, excelente herói de suporte verde, de quatro estrelas, eu diria que, dentre os heróis verdes, de quatro estrelas, que fazem essa tarefa aqui de suporte, Brunilde é sensacional, digo mais, emblemada, vai atuar aí, no certame, junto contra heróis de cinco estrelas, visto que é uma skill dotada de muita, muita utilização, muita, muita violência, vai dar um apoio moral, vai segurar a gurizada vivo, ela fica bem boa, joga tranquilo, em vários fatores aí, para encarar muito tipo de defesa, Brunildinha, excelente herói, esse aqui é muito específico, não gosto desse rato, pode te dar uma ajuda, para bater no titã, que seis tônico, nesse magrãozinho aqui, só se tu já estiver com uma situação mais tranquila, não recomendo, interessante, porém não muito, Rendal, Rendalzinho, clássico herói que revive, acho a mãe do norte melhor que ele, mas é um belo exemplar, ele ali compondo os três dois aí, para atacar, pode deixar ele de canto ali, ele fica bem resistente, já sai com uma defesa alta, então se a vaca estiver indo para o brejo, ele pode dar um turnaround aí no teu jogo, mas prefiro a mãe do norte, o Jote aqui, interessante esse herói seguinte, muito bom para bater no titã, ele aumenta o dano, das tuas pedras azuis, que estiverem em jogo, cuidado com esse detalhe, tem gente que me manda vídeo, utilizando ele no ataque ao titã, os caras usam aquele pergaminho, de converter algumas pedras ao azul, só que os caras ativam ele antes, e depois convertem, cuidado, ele vai melhorar o dano das pedras azuis, que já estiverem em jogo, então tu tens que primeiro usar o teu pergaminho, ou primeiro usar um tornado, alguma coisa para procurar as pedras azuis, posteriormente tu ativa o Jote aqui, senão a efetividade da skill, tu vai perder bastante, se não te atentares a cuidar na ordem do uso dos itens. Berinha, Berinha entrou, entrou no certame, estava bem perdida, tinha pouca utilização, porém, depois que entrou a Frigg e o Odin, ela serviu muito bem para tancar as defesas, pega uma bela de tanque com o Frigg de um lado, e o Odin do outro, tem que te atentar, ela consegue amorcegar o jogo o tempo suficiente para Frigg bater, e depois que o Odin bate por cima do efeito da Frigg, é problema, apesar de ser um herói basicamente na base do Minion, e tendo bastante heróis que lidam, que são counters, que tem habilidades especiais, que matam Minions instantaneamente, com a presença da Frigg e do Odin, a Bera se tornou um tanquezinho interessante aí, para tu compor tua defesa, tem que te atentar a isso, e ainda, quando ela morre, ela é do reino aqui, que dá uma quebrada no SP do cara, depois que entrou Frigg e Odin, Bera mudou de figura, porém, está um bom tanque para utilizar hoje em dia. Ah, o friquezinha da massa, tem a skill, habilidade especial aqui, mais forte do jogo, ponto, simplesmente isso, habilidade especial, com maior taxa que tu ativou, e vai te aumentar consideravelmente, a porcentagem de chance de vitória, é a o Frickzone, e mais um detalhe, a gente tem torneia investida, demandas muito rápido, que aí ela vira, um total monstro assassino, e ainda hoje em dia, temos a guerra também, de mana muito rápida, que aí ela de tanque, ela para usar para atacar, ela para usar para qualquer coisa, vai ser sensacional, bem suculenta, então, herói com uma skill brutalizadora, apesar de mana muito lento, compensa, tem a minha, uso em tudo quanto é jeito, até investidinha normal, joga demais, faz uma equipe, uma equipe com dois suportezinhos ali, para levar ela viva, até a hora do cast, e depois, é só sorrisos, muito forte, o Dinzão, foi outro aqui, que entrou posteriormente, transformou muitos heróis, que estavam, sem ter o que fazer, em bons heróis, bons tanques, e ele vai ali, ele flanqueia bem, a Freya, a Bera, ele em conjunto com a Frig, é sensacional, se ele caça depois, que a Frig, ele quase que mata todo mundo, herói fortíssimo, para utilizar na hora de atacar, dá uma cuidada, apenas para não ativar ele, se tiver pouca pedra amarela, no tabuleiro, porque a skill dele, se baseia nisso aí, tirando isso, é mana rápido, é forte, é brutal, mudou o cenário do Empires, belíssimo exemplar aqui, Odin, sem mais delongas, Porco, Porco, muito bom, muito bom, suporte amarelo aqui, quatro estrelas, outro caso, assim como a névoa, o amarelo não tem suporte, em centro de treinamento, de quatro estrelas, então, um Porco aí, para, para, para tu enriquecer aí, partidas que tu tenha que jogar, apenas com heróis, quatro estrelas, ele entra muito bem, ele emblemado, joga junto com heróis, cinco estrelas, para tu fazer teus ataques ali, se tu não é dono de um plantel tão vasto, com tantos exemplares de heróis, suporte, para ajudar a composição dos teus times, tu pode acrescentar aqui o Porco, ele vai te ajudar muito, cura mais do que a coisa, dá-lhe um daninho, é, o bicho é louco, o tiro é outro que exemplar, que está um pouco negativo, quando ele entrou, ele entrou logo no início, né, das Valhadas, jogava muito bem, e aí, com a inserção dos demais heróis, por sua vez, mais fortes, com mais variedade de jogo, o tiro ficou meio cansadinho, ele dá pouco dano, né, liga o esquema de reviver, que tu pode dissipar, sei lá, com o teu Melendor, com o teu Cadmon, com a tua Sônia, mata ele ali, não oferece muita resistência, ficou defasado o tiro, com a entrada dos demais heróis, Thorzinho, cara, Thorzinho, tem gente que não gosta, mas eu gosto, porque, tá, ele vai melhorando, conforme ele ativa a skill, a primeira vez é meio fraca, a segunda já joga bem, a terceira é um roubo, mas a mana dele é muito rápida, o que que acontece, então vamos ter em breve a inserção, aliás, já temos, mas em breve ele vai vir como destaque, que é o Leônidas versão traje, logo vamos ter o traje do Leônidas em destaque, e tu ficar batendo com Thor em cima de um debuff do Leônidas, tu vai exterminar os teus inimigos, mas um detalhe, o pessoal tá se apegando hoje, tá voltando à moda do tanque roxo, mesmo que sejam ali defensivas, de botar Minion, isso ou aquilo, um herói muito rápido, que bate firme, ainda depois tu obtém um traje do Leônidas, tu vai quebrar os caras na marreta, é um belo exemplar, fique atento, aqui horrível, aqui muito ruim, aqui a Skade, a Skade dá pra fazer um esquema bem porquinho, pra matar facilmente defesas que tenham heróis, que botam Minions, Visando aqui a segunda peculiaridade, todos os inimigos recebem 30 de dano de neve, para cada inimigo, ou ajudante de inimigo morto, final de cada turno, o limite máximo do acúmulo é de 10, e esse efeito que ela bota aqui, esse daninho, isso aqui é pra toda a eternidade, então tu faz um ataquezinho, pode ser um monte de suporte, é Skade aí, e fica atirando pedra no tanque, por exemplo, uma Bera, que bota Minions, tu fica atirando pedra, Bera bota Minions, tu atira pedra, bota Minions, e assim vai indo, até que vai chegar o momento, que tu vai ativar a tua Skade, vai matar todos os Minions, e vai aplicar, esse dano de neve por turno, e aí tu fica contemplando, contemplando os teus inimigos morrerem a míngua, creio eu que em breve vão nerfar isso aqui, porque tu botar um efeito de dano que não sai nunca mais, é meio brabo, mas tá aí, o esquema é porco, dá pra fazer, é fácil, dava pra matar a Telúria fazendo isso, dá pra matar a Freia fazendo isso, e a Bera também, qualquer aí, até o bichinho da neve aqui, ele me esqueceu, o de Natal que bota Minionzinho também, dá pra fazer, bem tranquilo, Lorde Locke roubadão, na copiabilidade, e pronto, pode copiar o Malfric, por exemplo, com carregamento médio, sem fundamento, esse orói muito roubado, se tu tem um exemplar, pode vir de cuequinha na rua comemorar, é bom, é sensacional, sem adendos a mais, aqui ó, Fender Pedra, ignora a existência, tá, asqueroso, Agnes, melhor sniper amarelo de 3 estrelas, ponto, excelente, tenho dois exemplares totalmente upados, me ajuda muito, não tenho o que falar, maravilhoso, e o Smully, cara, Smully tá, nos eventos ali, da mana rápida, 4 estrelas, joga bem, hein, fique atento, tu tá aí, com muita, muita daguinha parada, não tem quem upar, tem uma Smully paradinha lá, bota lá, que vai enriquecer, ela é para situações específicas, porém, é salgada, é forte, vai te proporcionar aí, os resultados, Frey aqui, outro caso, que tava meio perdido aí, atirado, escanteado nos, nos plantéis aí, dos pessoais, depois que entrou Frig, Giodin, virou tanque bem utilizado, também tem a peculiaridade aqui, a ser observada, que quando morre, dá uma quebradinha na mana dos caras, que dá uma atrapalhada, apesar, é que os caras não gostam de usar, né, tem muito herói que dá rate em mínimo, os caras ignoram a existência, um Zé do bode, Gormek com traje, é um counter aí, se tu tá te atrapalhando, pra atacar uma freia, até a escade ali, pra fazer o esquema chinelão, do daninho de gelo, também dá, mas é que acontece, que ela consegue, dar uma morcegada no jogo, enquanto a Frig carrega, e depois que a Frig bate, o troço é ardido, tá jogando bem hoje em dia de tanque, te atento a esse detalhe, esse aqui é horrível, esse aqui não tem o que fazer, não tem condições, o pobre bicho não tem o que, onde utilizar esse troço, que vai te ajudar, tá empatado com a Norns aí, pior herói do, da Valhalla, muito triste, não vale nem meio anel, Jeff John, carinhosamente chamada por mim, de Jeff John Jones, quem não conhece o John Jones, é um lutador de MMA, extremamente, porrador, e é o que ela faz, na minha opinião aí, melhor sniper do jogo, empatadinha com a, com a Seixar, cada um com suas peculiaridades, mas, divide o posto de melhor sniper do jogo, com o Seixar, maravilhoso, depois que entrou, a, a Marjana Trajada, tu bater com uma Jeff John, em cima do, do debuff elemental, que a Marjana Trajada, põe no inimigo, dá uma cacetada, chega do E-Mint, é brabo, excelente, tirou uma Jeff John aí, dá-lhe pau na gurizada, muito forte, e terminamos, fizemos aqui, se tu que assistiu o vídeo, tem mais alguma dica, algum adendo, que algum herói, possa, possa vir a ser útil aqui, heróis de Valhalla, né, no caso, venha nos comentários, e enriqueça este conteúdo, para que os assistidores, tenham um maior número possível, de opções, para efetuar, suas jogabilidades, se tu assistiu até aqui, é porque apreciou o vídeo, então não deixe de dar aquele apoio moral e cívico, deixe um joinha, um comentário bonito, e ainda, inscreva-se no canal, se não for inscrito, um beijo em vossos corações, e eu fui!